Olá pra você! Tá começando Igreja em Saída, programa que leva até sua casa, sua família e sua comunidade as principais notícias da nossa igreja no Brasil e no mundo. Sempre uma alegria ter a sua companhia, a sua audiência aqui no nosso programa, tá bom? E olha, a gente começa trazendo um destaque muito importante para a nossa vivência enquanto igreja, viu? O mês de julho e o dia de hoje, especialmente, é marcado como o mês de enfrentamento ao tráfico de pessoas em todo o mundo. O presidente da comissão que trata o assunto na igreja no Brasil, Dom Adilson Buzin, faz um chamado a comunicar e participar na sua comunidade pessoalmente, algo que também pode ser feito pelos meios de comunicação social que estão aí por perto, pelas mídias sociais. O núcleo de Belo Horizonte da rede Um Grito pela Vida elaborou um roteiro orante, que tem como título Cuidado com a Vida, Prevenção ao Tráfico de Pessoas. Uma forma para que a gente possa rezar, refletir e assumir um compromisso maior com essa causa. Então a gente pede para que você atenda esse chamado da igreja, um chamado que também é do Papa Francisco. Muitas vezes a gente pensa que essa realidade do tráfico de pessoas, da escravização de pessoas, está muito distante na história, que a gente não tem mais esse problema hoje em dia, que não tem esse problema aqui no Brasil, mas essa ainda é uma dura realidade de muitas pessoas. Então a gente reforça esse convite para que você primeiro reze por esses nossos irmãos, que passam por essa situação e principalmente para que você age, esteja atento e ajude, apoie os projetos da igreja que são voltados para combater o tráfico humano. E olha, agora a gente traz outra notícia da CNBB. O arcebispo de Santa Maria e presidente do Regional Sul 3 da Conferência, Dom Leomar Antônio Brustolin, divulgou um vídeo no qual agradece as doações feitas. A campanha é Tempo de Cuidado, Rio Grande do Sul. Essa campanha tem iniciativas de oração, solidariedade e informação da igreja no Brasil pelo povo gaúcho. Vamos acompanhar. Em nome do Regional Sul 3 da CNBB, isto é, o Rio Grande do Sul, nós queremos agradecer muito a todo o Brasil a grande colaboração e tem dado para as vítimas das grandes chuvas que atingiram com enchentes e inundações a catástrofe. E nós dizemos já uma emergência climática que atingiu o Rio Grande do Sul nesse ano de 2024. Agradecemos as doações, as orações, o apoio. Não tem sido fácil, mas a solidariedade e a empatia do nosso querido povo brasileiro, mostrou o povo gaúcho, esta unidade profunda que temos, esta irmandade que formamos. Quero recordar que neste momento, os recursos que foram dados estão sendo destinados através dos bispos num projeto de grande integração para reconstruir a vida de tantas pessoas. Especialmente, estamos cuidando das situações onde as pessoas têm que comprar o mínimo para viver. Muita gente perdeu tudo, então estamos adquirindo alguns móveis elétricos domésticos para que a vida possa continuar. Também estamos ajudando as comunidades, as igrejas, estamos fazendo de tudo para que quando vier desafios maiores, nós possamos ter pelo menos a estrutura já refeita. Desafios maiores é permanecer no Rio Grande do Sul, renovar a economia da região, a saúde mental de quem viu e participou de momentos tão duros. Então é um grande desafio todas essas variações que se apresentam. Mas uma coisa é certa, nós estamos juntos e muito obrigado. Continuemos unidos. O tempo melhorou, agora está muito frio nesses dias, mas os problemas, as preocupações continuam. Estamos juntos e contamos com vocês que rezem por nós. O Rio Grande do Sul vai se reerguendo aos poucos e queremos cada vez mais sermos solidários com todos, porque foram muito solidários conosco. Deus abençoe todos aqueles que participaram dessa grande campanha. É tempo de cuidar. Muito bacana a gente refletir como foi bonita essa participação de toda a igreja, de todo o povo brasileiro, em prol dos nossos irmãos no Rio Grande do Sul. E que a gente não se esqueça que essa foi só uma etapa desse processo pelo qual o povo gaúcho vai passar. Que a gente siga rezando por eles e, na medida do possível, agindo para ajudar as próximas etapas da reconstrução das suas vidas, das suas cidades. Bem, a gente traz mais um destaque para a igreja no Brasil. A Anunciatura Apostólica aqui no país comunicou a decisão do Papa Francisco em nomear Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos, atual Bispo Auxiliar de Manaus, como administrador apostólico da Prelasia de Itacoatiara, no estado do Amazonas. A decisão foi tomada após o Papa Francisco transferir Dom José Eonilton Lisboa de Oliveira para a Prelasia do Marajó. Dom Edmilson fez, na Congregação dos Salesianos de Dom Bosco, sua profissão religiosa em 1988. Foi ordenado sacerdote em 96 e nomeado bispo em 2016. Há sete anos em Manaus, o bispo também é referencial para a juventude naquela região. E, claro, a gente pede, então, a toda a igreja para rezar por ele, por essa nova etapa da sua missão. Agora, um convite para você que nos acompanha, viu? De 6 a 10 de agosto, o Seminário Arquidiocesano da Paraíba vai sediar o terceiro Simpósio Teológico, que, neste ano, traz como tema central matrimônio e família, desafios e novas perspectivas. O evento se destaca como uma oportunidade única de aprofundar a compreensão sobre a vida cristã no âmbito familiar, abordando questões contemporâneas e propondo reflexões sobre o papel da família na sociedade atual. O encontro vai contar com 10 conferências e mesas redondas, onde especialistas e líderes religiosos e também do setor família da nossa igreja vão compartilhar suas perspectivas e experiências sobre a vivência cristã nos lares, destacando os desafios enfrentados pelas famílias nos dias de hoje. O pessoal lá da Arquidiocese preparou um vídeo, convidando todos a participarem. O nosso Seminário Arquidiocesano da Paraíba Imaculada Conceição está organizando o terceiro Simpósio Teológico a partir do dia 6 de agosto até o dia 10 de agosto. O simpósio, abordando o tema do matrimônio e família, tentará ser um elemento de colaboração aos diversos segmentos de pastorais das nossas paróquias e, sobretudo, àqueles segmentos relacionados à família e à evangelização em uma perspectiva familiar, nos seus diversos segmentos. O objetivo é fazer com que as famílias vivenciem os problemas que estão passando. Então, é um movimento que terá muitas palestras, reuniões, reflexões. Queremos ser uma reflexão nos dias atuais, trazendo presente a luz do Evangelho, ajudar as famílias, então, dentro dos seus dilemas, ou seja, que elas sejam luz do mundo e sal da terra. Venha você também participar conosco deste grande simpósio que enfocará as novas vertentes para a família cristã católica. Então, venha, participe e se enriqueça com este terceiro simpósio teológico do nosso seminário aqui na Arquidiocese da Paraíba. Aí, o nosso abraço, né, para todo o pessoal da Arquidiocese da Paraíba, para o meu amigo Roberto Eval, lá da comunicação da Arquidiocese, que compartilhou este material e este convite especial para todo mundo que está nos acompanhando. E para você que ficou interessado, que é engajado nesse trabalho familiar junto aos leigos da nossa igreja, e principalmente você que está lá no estado da Paraíba, as inscrições seguem abertas para este simpósio, viu? Os interessados podem se inscrever lá no site da Arquidiocese, que a gente vai colocar aqui na tela, ó. É o arquidiocesepb.org.br. Repetindo, o arquidiocesepb.org.br. É lá que você consegue fazer a sua inscrição para ainda participar desse encontro tão importante para as nossas famílias. E agora a gente traz notícias para a igreja em todo o mundo, viu? Com o tema A Esperança se Acende em Seul, a Jornada Mundial da Juventude 2027 foi oficialmente lançada no último domingo. A cerimônia de lançamento contou com a participação de vários convidados importantes e mais de mil jovens. A cerimônia de lançamento começou com um desfile de jovens carregando 193 bandeiras, enquanto entravam na Catedral de Myeongdong. A presença de cada bandeira simbolizou a resposta positiva ao convite do Papa Francisco para que Seul sediasse a próxima jornada. Também foi montado um painel com as bandeiras das nações e a escrita, em inglês, JMJ-CU 2027. Houve também a leitura da declaração de lançamento, feita pelo arcebispo Peter Sun Taik-Chung, presidente do comitê organizador local. Também esteve presente o brasileiro Gleison de Paula Souza, secretário do Dicastério para Leigos, Família e Vida. Após a cerimônia, foi celebrada a Santa Missa em ação de graças pelo evento. Como parte do cronograma da jornada, ainda neste ano devem ser revelados o lema e os símbolos da JMJ. E toda a juventude vai acompanhando e se preparando para a vivência desse momento tão especial lá no continente asiático. Assim a gente encerra o programa de hoje. Agradeço a todos pela companhia. Nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho